Música Dois gurus de jornalismo nacional Música Vários temas de atualidade à mesa Temos concretos, o que fez o Sr. Jerónimo Malagueta foi declarar a guerra Tudo não para o conflito, o que para o conflito é o entendimento entre o governo e a Renata E uma análise clara e direta Nosso governo não está ainda a comunicar o desenvolvimento às comunidades moçambicanas O que é que motivou chegámos a este nível? Análise de cada ponto com alta visão O povo está a assumir a liberdade de expressão, a liberdade de manifestação E vai exigir cada vez mais E a essa altura exige uma governação muito acutilante, muito acertada para resolver os problemas do povo Pontos de Vista Todos os domingos, às 20h45min Na STV Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau